O sumidão apareceu? O Oi Sumida surgiu aí na tela do teu celular? Pois é, saiba como agir com esse cara agora. Esse vídeo é pra você. Meu nome é Carol Dutra, sou especialista comportamental e de relacionamento, estou aqui pra te dar outras dicas sobre relacionamentos e fazer você uma mulher cada vez mais empoderada e autoconfiante. Bom, aquele cara, né? Aquele boy que sumiu, ressurge do nada, né? Ele manda pra você um Oi Sumida, Oi Linda, como estão as coisas? Que saudades de você! E ele vem sempre com aquele papinho, né? Aquele papinho que gosta de você, que está morrendo de saudade, que você é uma pessoa muito especial, que o cachorrinho da tataravó dele morreu. Enfim, aquelas coisas todas com aquele papinho que você, mulher esperta, já sabe que é uma baita de uma mentira. O que que acontece? Por que que esse cara, ele sempre some e aparece? Sempre some e aparece. Por quê? Porque talvez ele esteja ali naquela fase não muito boa, né? De não pegar muita gente. Porque todo homem tem assim, tem essa fase, né? Aquele cara que é pegador, aquele cara que não leva as coisas a sério. Tem sempre uma fase da baixa, né? Da baixa estiagem, em que a pessoa ali não tá pegando ninguém. E aí, opa, lembrei dela. Olhou ali na agenda, opa, lembrei dela. E vou mandar uma mensagem pra ela, dizendo que eu tô morrendo de saudade, que ela é uma pessoa muito especial pra mim. E que eu não paro de pensar nela. Frases criadas, frases de efeito, né? E, claro, você é uma mulher super inteligente, que tá conectada aqui no meu canal comigo. Você, opa, peraí, peraí, bebê. Não é bem assim, meu amor. Você acha que eu vou cair nessa sua conversinha negativa, meu amor. Porque aqui eu sou uma mulher inteligente, uma mulher esperta demais. E aí, o que que acontece? Quando a gente deseja muito alguma coisa, né? É muito engraçado isso. Quando a gente deseja muito alguma coisa, é muito mais fácil da gente cair no conto do vigário. É ou não é? Dinheiro, por exemplo. É um exemplo. Quando você quer muito ganhar dinheiro, né? Quando você quer ser bem-sucedida. Vem sempre aqueles contos do vigário. Aparece sempre alguém falando pra você. Olha, quer ganhar 100 mil reais em dois dias, em cinco dias, em um mês. Você quer se tornar a mulher mais rica do mundo, ganhando não sei o quê. Enfim, vem sempre uns vigaristas por aí que passam essa conversa em você. E você acaba caindo. Por quê? Porque você quer muito dinheiro, né? Não só mulheres, mas homens também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha, o emprego dos sonhos. Onde você vai ganhar não sei quantos mil fazendo pouco, trabalhando pouco. Gente, não existe isso, né? A gente nunca vai ganhar dinheiro trabalhando pouco. A gente nunca vai conseguir algo muito grande com pouco esforço. Isso é só pra quem já nasceu. Os grandes herdeiros com fortunas na família. Fora isso, não. Você vai ralar muito pra ganhar dinheiro ou pra conseguir qualquer outra coisa. E a gente sabe muito bem disso. Então, quando a gente deseja muito alguma coisa, a gente fica mais suscetível a esses contos do vigário. Quando você quer muito namorar, quando você quer muito relacionamento, você se torna mais suscetível a esses vigaristas aí. Esses caras que estão passando a conversa em você e que você cai, né? Por quê? Porque você tá carente, tá querendo alguém. E aí você cai na ladainha, encontra com o cara. Depois o cara some de novo durante mais um, dois, três meses. Pelo amor de Deus. O que eu tenho que fazer nesse momento, Carol? Já que ele aparece, que ele surge, o que eu faço, né? Porque é fácil a gente jogar aqui a questão em cima da mesa. Mas e agora? Como devo agir? Quanto mais você criar dificuldades pra esse cara tentar te reconquistar, né? Porque reconquistar, porque ele sumiu. Quanto mais dificuldade ele tiver, mais energia esse cara vai gastar. E isso vai fazer com que ele sinta mais vontade de estar com você. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente coloca mais energia, tudo aquilo que a gente se empenha mais, está diretamente ligada na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente não para de pensar naquilo. Então se você tem um projeto novo, vai começar agora um projeto novo, né? Então você coloca toda a sua energia ali, todo o seu empenho naquilo ali. E conforme as coisas vão acontecendo, você vai se apaixonando mais por aquilo, né? Você vai gostando mais de fazer aquilo e você quer, às vezes, é aquele negócio do workaholic, né? A pessoa começa a trabalhar e ela gosta tanto, tanto de fazer aquilo. Ela entra num estado de flow ali, tão grande, que ela não vê o tempo passar. Então ela começa a se apaixonar mais por aquilo. Por quê? Porque isso está gerando o quê? Um gasto de energia, né? Um empenho maior. Então você tem que fazer com que esse cara, ele gaste mais energia. Que ele se empenhe mais em querer estar com você. Não vai ser na primeira ligação, na primeira mensagem, que você vai encontrar com esse cara. Não vai ser na primeira chamada que você vai se encontrar com esse cara. Não, peraí, esse cara vai ter que se esforçar cada vez mais pra te ver. Por quê? Porque ele vai perceber o quê? Um valor mais alto em você. Ele vai perceber essa valorização da sua pessoa. Opa, peraí, não é uma pessoa que eu vou sumir e quando eu voltar, eu vou ter ela aqui na minha mão. Não, não, negativo, meu amor. Aqui, pra conseguir alguma coisa aqui, vai ter que comer arroz e feijão, sim. Pra conseguir sair comigo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de valor. Eu sou uma pessoa que me valoriza e que você tem que se esforçar, sim, pra sair comigo. Não é sumindo durante o mês, 20, 30 dias, 40 dias, que você vai aparecer e eu vou sair com você na primeira oportunidade. Negativo, por mais vontade que eu tenha, eu vou me dar esse valor. Ah, então, hoje não vai dar. Ah, que legal. Você não precisa ser grossa, né, com a pessoa quando ela ressurge. Você seja normal, feminina ali. Oi, lindo, tudo bom? Tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Porém, meu amor, desse cara vai ter que ralar um pouquinho ali pra sair com você. Não, hoje não vai dar. Hoje eu já tenho coisas, né? Passou um tempinho aí, mas... Então, hoje eu tenho as minhas coisas pra fazer, tenho as minhas prioridades. Mas a gente pode sair semana que vem, quem sabe, no sábado, talvez... Não, é sábado. Sábado eu acho que é o único dia que eu tenho livre na minha agenda. É desse jeito. E você não tem que ter medo de agir dessa maneira. Porque quanto mais você acreditar em você, no teu potencial, na mulher maravilhosa que você é, na mulher que não está disponível sempre, uma mulher especial, uma mulher de valor, quanto mais você acreditar nisso, mais verdadeiramente e naturalmente você vai agir com esse cara. Você vai falar isso de uma maneira tão natural que você mesma não vai se reconhecer. Você vai falar, poxa, acredito que eu, nossa, estou falando assim, desse jeito com ele? Puxa, como eu mudei? Que maravilha! E você vai se sentir bem. Pra que tudo isso aconteça, você tem que se cuidar. Você tem que cuidar de você. Você tem que olhar mais pra você. Então, haja dessa maneira para que ele perceba, opa, peraí, como agir com esse cara que só me aparece em cada momento, dizendo que te ama, morrendo de saudades? Sim, ai, que ótimo, você está morrendo de saudades. Porém, eu também estou morrendo de saudades de você, porém, eu não vou sair na primeira chamada que você der, né? Principalmente pra cama. Pra cama, então, né? É mais difícil, meu amor. Então, meus amores, é isso daí. A gente tem que colocar, né? Pesos e medidas diferentes pra pessoas diferentes. Pessoas que merecem e pessoas que não merecem. E ali, né? Vamos tentar dar uma valorizada ali no passe, porque é importante que isso aconteça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com as manas, que elas precisam saber disso. Estou lá no Instagram, caraldutra.oficial. E se inscrevam, vem pra cá. Se inscrevam aqui, tem sempre vídeo novo. Aperte o sininho aí pra ser notificada quando sair vídeo novo, tá bom? E vou começar a fazer lives aqui também. Beijo grande, te vejo na próxima. Força, hein? Acredito em você. Até mais.